...no Portugal. Olha o Robson, chegou o robô. E o Fábio Oliveira disparou, botou na frente. Pintou o gol do Atlético. Chegou o Fábio Oliveira, bateu. Gol! Gol! O Atlético, Fábio Oliveira, chegou de novo. Ele disparou e aí não teve erro. Botou na frente. Chegou na área. E detonou uma bomba no ângulo. Botando o Atlético na frente aqui no Serra Dourada com pinta de artilheiro. Fábio Oliveira, Atlético, 1 a 0. Romerito pediu lá na frente. Ele tentou fazer a ligação. O Hélio apareceu, dominou. Vai carregando. O Romerito vai passando. Ele tocou para Fabrício Garvário. Agora sim, chegou, dominou. Ajeitou para o Elton. Aí o na área é pênalti. Está marcada o pênalti em cima do lance. André Luiz Castro marca pênalti em favor do Goiás. Quando caiu ali, olha aí. O Elton briga pela bola, o Fabrício gira. O Elton passa. E o Possato chegou. O Possato chegou e derrubou o jogador do Goiás. Vai partir para a bola. Não, o Romerito. Autorizado. Correu o Romerito. Foi para a bola. Batou. Goiás. Goiás. Romerito cobrando o pênalti. Pé esquerdo na bola. Mandou no canto esquerdo. O Márcio foi nela, mas a bola foi muito no canto. Não deu para o goleiro do Atlético, que passou, tentou ainda com o pé. Tudo igual no Serra Dourada. Atlético 1, Goiás também 1. 17 minutos. Olha que jogada do Wesley em cima do Danilo Portugal. Dida passou, levou no fundo. E ali foi bem marcado pelo Diego, mas a bola sobrou com o time do Atlético com o Anailson. Pé esquerdo mandou. Goooool! Um golaço de Anailson para o Atlético. Ele mandou voando. Vem a mania para a alegria. Deixou passar para o pé esquerdo. E soltou uma bala lá no ângulo. Botando o Atlético na frente. Na final do Goiânia, o Atlético fica de novo mais perto do título. Com o golaço de Anailson. וא A incarnation. As campionas. Ben Snoop. Boa campeão! Boa campeão! Boa campeão! Boa campeão! Boa campeão! Boa campeão! Obrigado.